salve aí galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar aqui a vocês como conseguir no ponto mais alto no que esse o nome é o pico King N ou pico King in pode se dizer assim vocês vão ter que um zinho enigmazinho para conseguir completar para fazer isso vocês vão ter que girar essas estátuas e eu vou mostrar aqui no mapa onde é que eu tô e vocês girando essas estátuas para essa posição vocês conseguem ativar uma são três ao todo bom então aconselho a vocês a partir daqui a gente tá nesta localização no mapa beleza nesta localização do mapa a partir daqui e vamos ativar e essa viagem rápida aqui que tá todas as sete beleza não sei porque que eu fico continuo apertando isso depois vocês ativarem essa estátua agora vocês vão pular para o lado de lá do pico maior ou seja da montanha maior e vocês vão cair naquela parte ali e depois daqui e caiu dentro de mim né e era bem dentro que eu queria então a partir daqui a gente vai voar para lá para aquela plataforma que vocês estão vendo lá embaixo e essa plataforma que tá aqui porque quando vocês caírem nela e isso vão aparecer essas outras e isso vai mostrando o caminho a vocês que vocês têm que seguir e agora a partir daqui se vão pular ali para cima e a gente continua por aqui e lá do outro lado vai ter mais uma plataforma dessas aqui apareceu lunada e a partir daqui você só tem que voar e vamos subir beleza continuando a subir a gente vai ficar lá agora e essa montanha aqui e isso e vamos continuar dá para pular porque eu vou querer chegar até ali em cima recupera o fôlego em cima e mudar mais um pulinho quando chegar ali eu não quero ter cair tem que fazer isso de novo e o que deixa recuperar o fôlego aqui um pouco parece que a gente vai por aqui mesmo isso deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui deu para pular para cá e deu para aqui tá de boa vamos recuperar o fôlego e agora vambora chegando aqui vocês têm esse baú vocês podem ler o que tá escrito aqui nessa estátua e ali embaixo vai ter também um checkpoint para vocês ativar vou mostrar aqui a localização onde é que eu tô no mapa ok e a partir daqui vocês podem ver que lá naquela pedra no fundo tá brilhando a localização de vocês têm que ir então vocês basicamente vão olhar ali de cima vão olhar para a pedra que tá lá do outro lado e vão ver a localização de cestão tem que ir que é onde vai dando aqueles brilhos uma coisa importante se vocês veem que vocês não conseguem chegar até lá que vocês não têm estamina para chegar até lá vocês podem cair aqui meio caminho depois vai escalando mas como vocês podem ver é de boa estamos quase chegando 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 aqui vai ter mais esse checkpoint ponto de teletransporte e agora a gente vai querer escalar eu vou escalar para aqui mesmo mais um pulinho mais outro pulinho beleza quero vir para aqui mais um pulinho isso vamos continuar escalando por aqui parece que por aqui vai dar de boa isso opa um baú baú é sempre bom é só partir isso aqui e a gente pega tudo que tá no baú depois disso continuar subindo tinha mais coisa para pegar ali e agora é só rodar essa estátua na direção daquele pico maior a partir daqui aconselho a vocês a fazer viagem rápida para lá se vocês ativaram lá em cima paradinha para fazer viagem rápida não é essa aqui a gente que aí é lá em cima é mais para baixo é aqui esse aqui esse vamos embora chegando aqui mesma coisa vocês vão procurar a gente foi lá daquele lado tá vendo lá embaixo a gente vai até lá esse aqui como vocês podem ver é mais longo eu não sei que estamina que vocês vão ter quando vocês estiverem aqui então aconselho a vocês a cair naquela pedra que tá ali no meio no meio caminho que é essa que tá aqui embaixo de mim essa aqui mas eu vou arriscar vou tentar ir lá até o outro lado eu acho que consigo de boa chegar do outro lado vamos ver não vou cair aqui no meio eu vou continuar até o fim o que que vocês acham será que vai dar só mais um pouco já tem pouca vida a minha estamina tá acabando ok passa assim vamos largar mais um pouco isso mais um pouco isso deu certinho mano certinho 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 beleza chegando aqui vai ter essas coisas aqui que vocês podem pegar é sempre importante vocês perder tempo com isso aqui aconselho vocês peguem tudo aquilo que vocês conseguirem durante o jogo libertei um pássaro ali de dentro provavelmente deve ter aqui algum uma missão pra libertar pássaros mas vamos continuar eu vou fazer aqui um corte e a gente quer ir pra cima e eu vou vir pra cima aqui pela direita a gente quer vir pra cá então vou fazer um corte aqui beleza fiz um corte até a gente chegar aqui em cima eu ativei aqui esse ponto de teletransporte e aqui embaixo lá do lado direito vocês vão ter a próxima estátua aqui mesma coisa só virar a estátua pra lá como eu tô fazendo aqui agora faz teletransporta lá pros picos novamente chegando aqui a teletransportou pra cá agora ativamos aqui a corrente de ar pra cima deixa subir e agora vocês têm essas pedras aqui agora é só pular uma por outra e continuar escalando novamente corrente de ar pra cima a gente quer ir pra lá volta 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 pegou isso então chegando aqui então chegando aqui não é pra aqui que vocês querem ir vocês querem voltar e aqui em cima do lado direito tá ali vai ter essas pedras também essas plataformas continuar a subir continua e a chegar aqui em cima e aqui em cima o que que a gente tem? alguns bônus só pegar cada um deles e tá de boa beleza então isso é galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por terem assistido quero pedir likes e comentários de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui terem assistido